Advogado suspeito de matar a esposa e também a filha de 3 anos no Japão está negociando a apresentação. O advogado está negociando essa apresentação. Anderson Robson Barbosa, de 33 anos, estaria no norte do estado. A imprensa japonesa, inclusive, está aqui e quer pistas sobre o passado do homem que é tido como o principal suspeito responsável por essas duas mortes. Veja só. A investigação é realizada de forma conjunta entre a Polícia Federal Brasileira e as autoridades japonesas. O brasileiro Anderson Robson Barbosa, de 33 anos, é considerado o principal acusado do assassinato da esposa, Manami, de 29 anos, e da própria filha, Lili, de apenas 3 anos de idade. Os corpos foram encontrados na última semana no apartamento onde a família morava, na cidade portuária de Osaka, que fica a 400 quilômetros de Tóquio. Elas foram mortas com diversos golpes de faca. Barbosa está desaparecido desde então. A polícia japonesa divulgou uma imagem dele no aeroporto de Narita, na região metropolitana de Tóquio, onde o suspeito teria pegado um avião com o objetivo de fugir do país. Nós conversamos com o advogado dele, que confirmou que o cliente está realmente no Brasil. O Anderson está no Brasil. Nós estamos em negociação com a Polícia Federal para ver o momento mais adequado para ele ser apresentado. A fuga de Anderson atraiu a atenção de emissoras de TV japonesas, que cruzaram o planeta para apurar o caso. Nós acompanhamos parte do trabalho da equipe da estatal NHK, considerada a principal emissora televisiva do Japão. Eles foram até uma feira livre, no centro de Londrina, para repercutir o caso com a população. Entre os membros dessa comunidade, o sentimento pelas mortes violentas, registradas do outro lado do planeta, é de revolta e consternação. Antigamente não tinha televisão, né? Hoje, acontece lá e já aparece aqui, né? Muitos se evagem para o Brasil e acabam, sabe, ficando impune. Por enquanto, as investigações do caso estão sendo mantidas sob sigilo pelas autoridades envolvidas. Em nota, a Polícia Federal brasileira confirmou apenas que já foi comunicada sobre o ocorrido e que, inclusive, entrou em contato com a Interpol e com a polícia japonesa atrás de mais informações sobre o processo. Já o advogado de defesa garante que tentou apresentar Anderson na sede da PF aqui em Londrina na última semana, mas que, na época, não havia uma investigação formal aberta contra ele no Brasil. A partir do momento em que ele se apresentar perante a Polícia Federal, todas as coisas serão esclarecidas. De forma alguma, ele confessa. Ele se desesperou diante da cena vista. Essa cena dantesca que ele presenciou, ela vai ser demonstrada e toda a realidade vai ser demonstrada no curso do processo penal. E a família inteira está bastante abalada com o ocorrido. A família e ele decidiram que ele viria porque lá ele não teria assistência nenhuma. Exatamente por isso que ele veio. Porque lá ele seria acusado, julgado e condenado à prisão perpétua. Nesse caso, por ser brasileiro nato, mesmo que seja condenado pelo crime, poucas chances dele ser extraditado por Japão. E, obviamente, que nossa equipe está de prontidão porque nós estamos em contato, neste momento, com o advogado desse rapaz, do Anderson Barbosa, porque a qualquer momento ele pode se apresentar. E, atenção, meu diretor, hoje o Fábio comigo, prioridade total. Se esse rapaz se apresentar na delegacia, pode chamar que a gente interrompe a nossa programação e coloca ao vivo a apresentação dele na delegacia.